Em até dois anos, o Centro de Conservação da Fauna do Estado de São Paulo, Secfal, instalado em Araçoiaba da Serra, deve receber espécies de felinos ameaçadas de extinção. A novidade foi adiantada ao Cruzeiro do Sul durante a inauguração do novo complexo. A unidade fica dentro da fazenda mantida pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Atualmente, o local abriga as espécies de mico-leão preto, mico-leão dourado, mico-leão da cara dourada e tamaduá bandeira, além da arara azul de lear, cujo nascimento do primeiro filhote em cativeiro no Hemisfério Sul ocorreu recentemente no Zoológico de São Paulo. Essa espécie nunca se reproduziu em cativeiro na América Latina. Então, há dois meses, mais ou menos, aproximadamente 50, 60 dias, o Zoológico de São Paulo conseguiu reproduzir essa espécie em cativeiro. Então, foi sucesso esse reprodutivo para a gente. Para a implantação do Secfal, foram investidos 5 milhões e meio. E a primeira fase levou 10 anos para ser concluída. Na segunda fase, novos projetos estão em andamento, entre eles o trabalho com os felinos. Nós já estamos fazendo agora a segunda oficina técnica com o pessoal da fundação, que vai trazer a informação e a definição dos próximos grupos de animais que vão ser estudados e fazer o planejamento para eles. Um dos grupos são os pequenos felinos e o segundo grupo são rapinantes. Rapinantes, entenda-se aí, gavião pega macaco, extensão, arpia. Portanto, extensão, que são os rapinantes mais ameaçados hoje em dia. E dos pequenos felinos, quais são as espécies mais ameaçadas? O mais ameaçado, ou que tem uma perspectiva nossa de poder trabalhar, é o gato palheiro. A secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias, presente na cerimônia, falou das ações da pasta na conservação da fauna silvestre. Para nós é fundamental, porque o Estado de São Paulo ainda não tem uma política estadual de conservação de fauna. Então, o nosso trabalho é muito intenso para que isso possa ser estabelecido de uma forma mais clara, de uma forma bastante ampla. E, nesse sentido, inaugurar um centro de conservação de fauna silvestre no Estado tem um papel fundamental. Começa com algumas espécies, mas a ideia é que depois esse trabalho possa atingir outras espécies ameaçadas de extinção e dar uma proteção à fauna silvestre no nosso Estado. Obrigado.